Estou no seu tempo, mas a televisão está te esperando. Vamos lá! Segura! Na palma da mão, assim, ó! Dá mais som pra mim aqui, senhor, seu ouvido, por favor! Se eu pudesse voar igual uma bombinha Eu voaria em busca Eu perderia a nuvem Eu perderia o tanto Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Quer ouvir? Olá! E aí? E diz ao meu? Pra quê? Pra não mais Fica comigo! Diz que eu estou Diz que chorando Pra quê? Pra não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais